Música Juventude, nós estamos aí, hoje nós estamos juntos e eu quero, eu desejo pra vocês hoje um dia maravilhoso, um dia que vocês venham aproveitar tudo aquilo que está oferecendo no grande seminário de 2019, que vai ser tremendo, com muitas ações, muitas brincadeiras, tá aí juventude, tudo pra vocês se empreenderem, se inovarem, não volte do mesmo jeito que vocês chegaram, comecem a fazer diferente da vida de vocês, comece transformando sua alma, sua mente num dia melhor, beijo juventude cristã! No Caivete, hoje, domingo, né? Estou muito feliz por estar aqui no Acampo, mesmo, e assim, estou muito grata pela equipe que está colaborando, por todos, pela presença de todos, eu estou amando esse dia, é muito bom aprender mais de Cristo, estar interagindo com os outros grupos, e é isso! Música 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 Música